Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco. Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino. Um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estás pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então, Jesus lhes disse. De fato, vós beberéis do meu cálice. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para ser servida a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. É muito interessante que hoje, nessa festa do martírio de São Tiago, do seu Natal, do seu nascimento, porque para a igreja, quando um mártire, Ele dá a vida pela fé em Jesus Cristo, Ele nasce para a vida eterna. Então, hoje nós estamos lembrando o dia em que São Tiago, Ele entrou na vida eterna. Entrou no céu para contemplar a vida em Deus e viver em Deus para sempre. Mas vejam que aqui nós vemos uma mãe que quer o melhor para os seus filhos. Ela deu, né? O seu filho, os seus filhos, para que pudessem seguir a Jesus Cristo. E ela vem agora com um pedido, né? Olha, uma vez que eu te dei o meu filho, se eu poderia colocar um à direita e o outro à esquerda? Meu não, meus filhos, né? Que é Tiago e João. Aí Jesus responde, não saberes o que vocês estão pedindo. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Bem, qual é o cálice que Jesus vai beber? Quando Jesus, Ele vem à terra para nos salvar. Ele vem com um objetivo definido. Ele vem para dar a vida. Por isso que Ele termina o evangelho de hoje dizendo que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir mas para servir e dar a sua vida como em resgate em favor de muitos. Então Ele está dizendo eu vim para dar a minha vida por vocês. Esse é o cálice. Beber do cálice do Senhor significa dar a vida por amor a Jesus Cristo. E São Tiago depois, se vocês quiserem peguem lá o capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos o versículo 1º e 2º lá vocês vão ver. Tiago dando a vida. Herodes manda prendê-lo e ali ele mata e mata com alegria porque ele viu que aquilo ali estava gerando satisfação nas pessoas. E Tiago é morto. Agora vejam vamos voltar a pergunta de Jesus. Vocês estão dispostos por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Qual é o cálice que eu vou beber? É o que eu acabei de dizer da vida. Eles responderam podemos. aí Jesus diz de fato vós bebereis do meu cálice mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Olha a resposta deles é podemos e Jesus diz realmente vocês vão beber o cálice ou seja vocês também vão dar a vida. todas as vezes que eu celebro a festa de São Tiago me dá pavor essa pergunta que Jesus está fazendo mas ao mesmo tempo eu tenho que responder também como você também deve responder. você está disposto a beber o mesmo cálice que Jesus bebeu defendendo a fé católica você que faz parte do terço dos homens depois que você rezar o terço lá você está disposto a derramar o seu sangue para ganhar a vida eterna por amor a Cristo você que é do apostolado da oração também ah o povo da renovação carismática o povo da alegria que louva a Deus que bendiz que adora você está disposto depois de você louvar e adorar a Deus com hinos e louvores maravilhosos você está disposto depois desse grande momento de louvor você dá o pescoço para cortarem por amor por amor a Cristo e vocês das novas comunidades que tem surgido aí muitas comunidades com diversos nomes as comunidades muitas muitas mesmo cada hora aparece uma então depois de você fazer a sua consagração e sair por aí dizendo eu sou um missionário não é assim ah eu sou missionário eu sou missionário dessa comunidade eu sou missionário daquela nossa você é missionário os missionários da Canção Nova porque eu pertenço à comunidade Canção Nova então Paulo José Augusto um senhor que pertence à comunidade Canção Nova parece que é uma das comunidades mais famosas que tem por aí porque falar em Canção Nova parece que todo mundo sabe mas tem umas comunidades que ainda estão surgindo então o senhor padre José Augusto que pertence à comunidade Canção Nova você está disposto a derramar o sangue por Cristo eu não vou responder para vocês não eu vou responder para Deus que cada um responda para si e para Deus porque meus irmãos é muito fácil nós servirmos a Deus nessa alegria contagiante a paz de Jesus e o amor de Maria para você é fácil mas você está disposto a derramar o sangue a beber o cálice que nosso senhor ele bebeu olha bem o cardeal Sara junto com o papa Francisco eles têm dito algo que parece que as pessoas elas não estão os católicos não estão percebendo o que eles estão dizendo eles têm dizendo eles estão dizendo assim que a maior perseguição à igreja vai surgir por meio da questão da família estava chegando ali agora eu estava vindo para cá aí está chegando algumas pessoas ali armando as suas barracas aqui na chácara da canção nova e eu estava vendo ali pai mãe filhos tudo ali tudo alegre estou vendo aqui algumas famílias aqui um pai uma mãe tem dois filhos tem lá no fundo também e eles estão dizendo repito a perseguição aos cristãos virá por causa das famílias por que que eles estão dizendo isso por que a primeira coisa que está surgindo no meio da sociedade é essa os filhos não precisam de paz os filhos não precisam dos seus pais olha os filhos não precisam dos seus pais eu precisei da minha mãe a minha mãe está com 83 anos vai fazer 84 e eu ainda preciso da minha mãe porque eu amo a minha mãe o meu pai já foi já morreu imagina uma sociedade aonde as crianças não deveriam ser criadas pelos seus pais e os cristãos vão bater e dizendo não as crianças são criadas pelos seus pais perseguição quem for contra será perseguido preso e se continuar serão mortos imagina aí o o papa e o cardeal sara vocês precisam ouvir o que eles estão dizendo precisam ouvir aí ele diz assim a igreja católica os cristãos serão perseguidos porque eles não vão aceitar essa questão da criança escolher se ele quer ser homem ou mulher e os padres que combaterem contra isso serão perseguidos imagine né eu pregando na televisão e dizendo assim olha essa questão de que criança as crianças não tem que escolher esse negócio de sexo eles já nasceram quem é homem é homem quem é mulher é mulher aí eu vou ser perseguido aí sabe o que vão fazer aí cortam a minha pregação para eu não ser preso para me defender para eu não ser preso ou para você não ser preso então corta não fala não isso não bem se nós católicos não falarmos quem é que vai falar se nós não defendermos as nossas famílias quem é que vai defender mas eu estou dizendo o evangelho da alegria do sopro do espírito vai todo mundo cai o evangelho do Jesus agora está curando uma pessoa direita e outra esquerda levanta o braço esse evangelho é bonito todo mundo bate palmas mas o evangelho de dizer o meu filho é homem e vai ser homem até morrer e a minha filha é mulher e vai ser mulher até morrer esse não não fala não você está disposto a beber esse cálice e defender sua família defender os seus filhos das leis que virão surgir dizendo que é possível essa questão de abuso do pai para com seus filhos filhos porque isso é abuso dá-se o nome de pedofilia você sabia que com pouco dia vai começar a surgir olha não fale no nome de pedofilia não senão você vai ser processado e vai ser preso não fala nesse nome não e se a igreja não falar quem é que vai falar imagine você autorizar os pais a poderem ter relação sexual com seus filhos você está disposto a derramar o seu sangue por amor a Cristo defendendo os seus filhos homens que rezam o terço padres religiosos religiosas missionários e missionárias estão dispostos a defender a família e se possível derramar o sangue por ela ou na hora do vamos ver vai se afrouxar porque olha os homens e as mulheres batizados no Espírito cheios do Espírito Santo tem que ser igual Tiago que defendeu nosso Senhor Jesus Cristo mesmo sendo mesmo oferecendo lá a espada para cortar o pescoço dele eu estou vendo aquela menininha ali no colo dos pais a mãe passando a mão na cabeça dela que bonito seus pais estão dispostos a dar a vida por essa criança e o titio e a titia está disposto a dar a vida pelos seus sobrinhos e os padrinhos e as madrinhas estão dispostos a dar a vida pelos seus afilhados defendendo seus filhados da boca do leão ou do urso por enquanto está tudo bem ainda está ainda se pode eu acho porque não sei não porque os grupos de oração o pessoal não fala assim desceu o fogo do espírito então eu quero ver se realmente desceu o fogo porque o pessoal não diz assim nossa aquele grupo de oração é do fogo ah é é do fogo então eu quero ver você defender a sua família na hora da perseguição aí eu quero ver se é do fogo porque esse negócio de fogo só ali do entusiasmo do o pessoal cai o fogo daquela daqueles pulos daquelas gritarias e fica lá esse fogo aqui eu quero ver você sair pulando em direção a espada para cortar seu pescoço vai pulando eu estou cheio do espírito e vai assim caminhando e os caras passa a mão no seu passa a espada no seu pescoço para você defender as crianças defender os filhos como o papa está dizendo o papa francisco e o cardeal sara está disposto ou você está disposto a se sujeitar e deixar seus filhos a viverem desse jeito crescendo com confusão na cabeça sabendo quem não é na verdade e dizendo que vai escolher uma vez um padre falava bem para mim assim dizendo assim ô padre Augusto eu me acabei de rir um dia quando o senhor disse assim olha que vai chegar o momento que a pessoa vai dizer assim olha eu sinto que eu sou um caranguejo aí pronto agora ela é um caranguejo né então eu digo assim bom dia senhor João não eu sou um caranguejo mas por que que você é um caranguejo porque eu decidi ser um caranguejo então vá para o mar eu vou lá no meio do oceano eu vou chegar lá e vou jogar você lá dentro porque você é um caranguejo e vai ficar lá de barra d'água imagina você passa diante do cara ali você vê um ser humano e você diz assim bom dia senhor caranguejo você vê que confusão faz na sua cabeça você olha para aquela pessoa e ela diz assim não eu não sou um homem eu sou uma mulher não mas eu estou vendo que você é um homem eu sou uma mulher o cara é um homem e como é que vai ser eu vou ficar doido porque eu vou ter que passar pela rua perguntando ei sim bom dia quem é você é eu sou isso eu sou aquilo eu sou um cachorro uau 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 como defender meus irmãos eu estou pedindo a Deus assim olha me leva antes porque eu não sei se eu vou dar conta me leva antes mas se o senhor não me levar antes dai-me força dai-me a perseverança dos mártires a força dos mártires porque a força dos mártires se não for na força do espírito do fogo do espírito desculpa dizer assim o negão vai dizer assim eu estou com medo não me mate não tudo da canção nova em um só lugar canção nova play eu estou com medo eu estou com medo